A felicidade e a vida. Sim, fica sempre bem. E é um hotel de cinco estrelas para a próxima. Declaramos oficialmente abertas às vinte, às vinte, cinco, não, às quarenta e oito horas. Quarenta e oito horas. Ok. Ok, ok. Tá, mas eu não domino. Não, não, já quero ter a sexta hora, filho. Temos muito medo. Não, não, estão abertas. Eu não disse há quanto tempo é que abriam, não. Há por favor, não. Até o próprio planeta da Terra já teve várias fases sucessivas de vida com o meu homem. Sim, claro, claro, não é? Eu até faço coisas no meio da malta. Começo a furar e tu só vês a luz a andar. Sabe dizer, como é que eu posso conversar a luz com o meu homem? Como é que, como é que, como é que? Descobre de mim. Esse dia até fica giro. Por alguma coisa a gente vai ter que puxar de um cartão deles e dar a alguém ou fazer qualquer coisa. Pronto, e o chupé alto e tudo isso. Sabe, não é? É que as castros não têm a menos mil anos. Mil anos é trocas. Mil anos, por isso mil anos é gelosia. Olhem lá uma coisa. Eu não percebi bem, eu tiro. Aquela revisão é o partido de quarta-feira. Ele e elas encontrarem e falarem nisto. Estou, menino. Leva-te a esposa. Estou, menino? Personagem. Escritor Josué Miranda. Por que me ajuda ? Lembra, hein, öldeira? Caras amigos, só à vara aqui De voto, de voto, de voto De voto Quando olho para a esquerda e para a direita Tenho tantos atos, palhado pra olhar Sejam despicados e procurem o vosso caminho, procurem o vosso caminho. Isso não só vai ler, aprenda a ler. Encontrei, encontrei! Põe numa arca, isso não dá. Não dá? Não dá? Cris Mica. Cris Mica. Anda cá, é talmo. Olha, corre mais aqui para o meu. Isso é Miranda. Isso é Miranda. Clarão. Devote. Eu não quero estar lá ou não, não quero estar lá ou não, queroあります, quero descalçar é Ka, joelha é a cruzada Não, vou lá usar sim Olha, está aqui do meu carro, e aqui eu ainda tenho Posso descalçar Grito, meia, 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 meia É que o access tem um pouco, é que o acolhe está em cima, é que o acolha é de lateral Mas tu pode estar aqui Isso deve estar à frente, pá! O segredo? O segredo? O segredo? O segredo? Ah, eu já sei o quê? Tá bem! Meu Deus! Os caras! Três, dois, um... Gente, estou falando! Eu olho para a esquerda, eu olho para a direita e vejo tanto gato desmalhar! A chave não tens caído? Não? Ok! Estava ao plano com ela de sentar lá, para ver se tu consegue fazer com a mesma luz. É um espetáculo! Olha, melhor que isto só levar no tramoço! Mas como no tramoço também faz doer, melhor levar na fava! E pensámos, e pensámos, e repensámos! Como estes tipos não sabem o que é que estão a fazer, decidimos uma coisa, vão todos à merda e o filme está acabado! Estás a ver? Nós nos ajudem! Nós nos ajudem! Nós nos ajudem! Legenda por Sônia Ruberti